O mais importante a se saber sobre o Rory Real Arcade Stick Pro 5 é que você não precisa dele. Jogar com Arcade Stick não é imediatamente superior a jogar com controller ou fightpad. Tudo depende de prática e dedicação, encontrar o sistema que é mais confortável para você. Também é importante entender o porquê esse tipo de controle é tão usado em torneios mundo afora. Não são os botões normais do seu gabinete de fliperama de padaria. Não é uma caixa de PVC com fios. Esse tipo de produto cobra por qualidade. O Rory Pro 5 vem com o já tradicional joystick Hayabusa da Rory, com um gate quadrado para manuseio. Muito leve, mas preciso. Pouca força necessária para manipular o joystick, mas ao mesmo tempo o feedback é imediato ao manusear este mesmo joystick. Isso vem aliado com o kit de botões Kuro, também da Rory, largos e precisos. Um simples passar de dedo é suficiente para acionar os botões. Mas mesmo pressionar mais forte ou repetitivo, não vai danificar este tipo de botão com uso normal. Talvez um pouco mole demais para alguns, mas nada que um pouco de ajuste hábito não resolva. A distância entre os botões é boa. Embora uma mão pequena possa ter de se esticar um pouco, não é difícil alternar entre comandos com confiança e controle sobre o que você está apertando e quando. O painel lateral na versão Playstation do controle tem o botão Share e quatro switches. Um que permite definir se o joystick vai emular inputs do D-Pad ou de qualquer um dos dois analógicos do controle do Playstation 4. Um switch chamado Assign Mode que permite você reconfigurar os botões L1, L2 e Options no controle para outras funções. Um switch para mudar entre Playstation 3 e Playstation 4. E um switch para definir a função Turbo para 5, 12 ou 20 inputs por segundo. O painel ainda tem um botão L3, um R3, o botão que ativa a função Turbo e o botão Playstation. Emulando perfeitamente o DualShock 4. O painel do lado oposto não tem nada. O aparelho por si só já é robusto, com cerca de 2kg. É um aparelho pesado e essa é a ideia. Estabilidade dos seus inputs e a confiança de um aparelho capaz de aguentar abuso diário e transporte constante. A base em metal com pés de borracha garante que este é um produto que vai durar e que você vai ter controle sobre. Além disso, o Arcade Stick também tem o touchpad do DualShock 4 na parte traseira. Ao lado da resistente tampa para guardar o fio do controle que tem um bom comprimento. Um conector USB 2.0 completa o pacote. Esse é um produto que vale custar entre R$ 500 e R$ 600, mais fretes impostos. Mas a sensação de usar um Arcade Stick profissional é incontestável. Você ainda tem que praticar e investir o tempo necessário. Mas ter um bom equipamento faz diferença. E se você quer ser competitivo e Arcade Stick são a sua opção de conforto e interesse, é um investimento justo. Um produto de alto padrão. Fácil de recomendar. E se você curtiu esse vídeo, clique naquele botão de gostei. E se não gostou, tem um botão para isso também logo abaixo. E se você quiser ver outros reviews como esse, não deixe de se inscrever no canal Caps Lock. O meu nome é Araújo. E eu vejo você no próximo vídeo. E se inscrever no canal.